Quando é que aconteceu o primeiro corte, você lembra? A gente começou a treinar em janeiro, aí paramos porque a competição antes era no começo do ano, no meio do ano, né? E depois foi mudado para o segundo semestre. Sim, aí nós paramos um tempo e voltamos a treinar. Aí nós treinávamos três vezes por semana, três a quatro vezes por semana e aí de um tempo para cá a gente começou a treinar todos os dias. Tá certo. E esse grupo, tem alguma equipe que tenha mais atletas ou tá meio assim... Tem peneira, tem um de cada equipe. Não, tem... Tá bem dividido assim, sabe? Quantas tem da sua equipe na seleção? Uma... Três, quatro... Mais cinco. Cinco? Então já é quase um time, né? Cinco só falta mais alguns. Quantas equipes tem na seleção? Tem atletas de quantas equipes? Três. Três? Você lembra o nome dos três? Sim. La Salle. La Salle. É, que é a escola onde eu jogo. Recanto e Adalberto Valle. Adalberto Valle. Isso. São as três que compõem? Sim. Nós estamos mostrando quem é que faz vôleibol na Amazônia, né? O programa é justamente para isso. Tá certo? E aqui, como é estar em Saquarema? Conheceu a primeira vez? Não, já tinha vindo duas vezes. Vem com o quê? Seleção escolar? Sim. Já? Aí, é maravilhoso isso aqui. Para mim, é um dos melhores legados do mundo, entendeu? É, como a gente tinha vindo aqui treinar duas vezes antes, eu já conhecia, mas é como estar aqui, é como se fosse a primeira vez, sabe? O encanto é o mesmo. Qual quarto você está hospedado? Eu? É. André Heller. André Heller? Isso. Grande, grande pessoa, André Heller. Um dos atletas mais sensatos do vôleibol brasileiro, André Heller. Tenho a honra de estar no quarto do André Heller. Eu estou dormindo com a Dani Lins. Desculpa aí, Cidão. Não, mas eu estou no quarto da Dani Lins. Aqui em Saquarema, para aqueles que não conhecem, cada um dos quartos leva o nome de um campeão olímpico, né? Então, todos os campeões olímpicos pelo Brasil têm um quarto que leva o seu nome. Então, tem aí, desde a de 92, tem Giovanni, tem Paulão, tem Giba, tem Ricardinho, tem todo esse pessoal que já foi campeão olímpico e é feminino também nas últimas duas, tem um quarto dando o nome. Emanuel, fôlei de praia, Ricardo, né? Ricardo Emanuel, Adriana Beache, Helda, tem todo mundo aqui. E as meninas aqui estão no André Heller. Nosso bate-papo hoje vai ser um pouco mais rápido. Vou voltar lá para o Moisés, Moisés, nós vamos fazer uma substituição aqui, saindo as duas seleções que estão aqui, vem mais duas seleções, vamos fazer mais um jogo. Que tal jogar vocês mais um joguinho amanhã, Roraima e Amazonas? Amanhã? É? Ontem vocês jogaram, vão jogar de novo? Bora, pode ser. Então, estamos aí. Você passava na verdade amanhã ou não? É, amanhã nós vamos jogar contra o Paraíba. Paraíba? Paraíba. E já nas quartas de final, né? É, quartas de final. Já analisou, já marcou a equipe ou não? Já hoje estivemos observando, eles tiveram um jogo meio complicado contra a Rondônia, né? O placar foi de 3 a 2. E como eu digo para elas, jogo é jogo, só acaba depois do apito final e vamos para cima. Tem como ganhar? Sempre tem. Tem a saída? Sempre tem. Tenho. Então, tem reunião daqui um pouco no quadro? Com certeza. Tem preeleção, tá certo. Hora de olhar para a câmera, mandar um abraço para todo mundo que está acompanhando, torceu para o Amazonas e com certeza convocar esse pessoal para torcer amanhã na transmissão também. Isso. Amanhã eu conto com vocês, todos os pais, minha esposa, minhas filhas, né, que estão torcendo muito pela gente. Uma semana fora, todos os meus amigos, todos os grupos do WhatsApp, vocês estão convocados a torcer amanhã pelo Amazonas. As guerreiras que vieram aqui vão batalhar e vão tentar conquistar mais uma vitória amanhã. Tá certo. Amanhã, Amazonas e Paraíba, já já a gente vai passar todos os resultados que nós tivemos hoje e também passar a tabela de amanhã. Malu, o microfone é seu, olha para aquela câmera lá e manda um abraço para o pessoal. Aquela câmera de baixo, essa aí. Tá bom. Eu queria primeiro agradecer a todo mundo que estava apoiando a gente e também mandar um abraço para todo mundo que está assistindo, principalmente para os pais de todos nós que estamos na seleção, que são o nosso maior apoio e que fizeram de tudo para a gente estar aqui. Tá certo. Agora a vez da Daniele. Daniele. Queria mandar um abraço para o pessoal que está torcendo para a gente, está rezando, está torcendo, está assistindo todos os jogos e acompanhando e dizer que amanhã seja o que Deus quiser, né, que estejam assistindo e torcendo mesmo de longe. Tá certo. Agora vamos passar para o lado de cá, quem está aqui no meu lado, Thalissa, acertei agora, né. Thalissa tem o sorriso bonito, cheio de ferro, mas olha para aquela câmera que está olhando, peça para torcer amanhã. O jogo de vocês não está na classe das quartas de finais, mas a melhor posição que vocês conquistarem é a honra do estado de vocês, né. Sim, com certeza. Muito obrigado para todo mundo que está torcendo, aos amantes do voleibol de Roraima, as famílias, as nossas famílias, todo mundo apoia, manda mensagem todos os dias perguntando como está, como foi os jogos, para os técnicos que de lá também estão dando muito apoio e para todos os amigos também. Obrigada. Só? Só. E para o Boy Magia? Olha, o pessoal pediu aí. E o Boy Magia? Como é que é o nome do Boy Magia? Vicente. Vicente, Vicente. Um abraço, Vicente, da Thalissa. Agora é a Carol. Carol, hora de mandar abraço para o pessoal que acompanhou a transmissão aí. Bom, eu queria mandar um abraço para todos que estão torcendo pela gente lá de Roraima, todos que mandam mensagem todos os dias, os técnicos, as minhas parceiras, minha mãe, minha família, meus irmãos. Quero agradecer a todos que deram força para a gente estar aqui hoje, que rezan todos os dias. e é isso aí. Vamos tentar amanhã, pelo menos, subir, né? Vamos ganhar, vamos com garra, vamos ser unidas. E é isso aí, gente. Tá certo. Hora do Robert Val. Robert Val com a voz imponente. É hora de agradecer o pessoal, principalmente aqueles que apoiaram, as escolas que cedem as atletas, que cedem o espaço para treinamento, a própria federação também, né? É, primeiramente agradecendo a todas as meninas que estão participando da seleção e a que não vieram. Eu e o professor Mocê agradeço por tudo. E os nossos amigos lá de Roraima, todos os técnicos que nos ajudaram, as escolas. E agradecer mesmo. E a partir de hoje, nós não conseguimos chegar na quarta de final, mas nós vamos tentar chegar o mais próximo. Agradecer também a CBV por tudo. e CBV Roraima, a gente vai tentar fazer o melhor. Tá certo, então. Eu vou agradecendo aqui ao Robert Val, as meninas de Roraima. Mandar um abraço ao presidente da federação, Azulilho. Tá certo? E também agradecer a Amazonas pela presença aqui. E eu vou mandar um abraço ao Tadeu. Ao Val... Tadeu. Tadeu. Valder. 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 Valder em Tadeu Picanço. Eu sabia. Tadeu. Nós conhecemos, todo mundo conhece como Tadeu. Tá certo? Um abraço ao Tadeu, presidente da Amazonas, Azulilha também. E a gente vai fazer a substituição aqui. Vamos ver se o pessoal já tem os resultados do dia. Colocar na tela aqui pra gente. A gente passa a confirmar os resultados de hoje. Tá aí os resultados de hoje na tela pra vocês. Maranhão e Tocantins, 3x7x0, 25x15, 26x24 e 25x15. Segundo jogo, Roraima e Piauí. 3x7x0 pra Roraima. 25x14, 25x16 e 25x21. É o terceiro jogo, Amazonas e Mato Grosso, 3x1 pro Mato Grosso. 21x25, o primeiro certo vencido pelo Mato Grosso. 27x25, 25x22 e 25x22. Vitória de Amazonas. Vitória do Mato Grosso, perdão. Tá aí na sua tela pra você. Pará, 3, Mato Grosso do Sul, 0. Último jogo do dia. 25x12, 25x21 e 25x9. Amapai e Acre, 3x0 Acre. 25x19, 25x22 e 25x19. Sergipe e Bahia, 3x7x1. 19x25, 25x15, 25x22 e 25x22. E o único tie-break do dia, 3x7x2 para Paraíba. Paraíba venceu o primeiro de 25x9, o segundo também por 25x9. O jogo que parecia tá fácil e aí Rondônia venceu 25x23, 25x16 e acabou perdendo aí o jogo por 15x7 no tie-break. Já estou aqui com os nossos novos convidados, o pessoal do Mato Grosso do Sul e também o pessoal do Maranhão. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Seu nome, por favor. Carol. Carol. Mais uma Carol aqui. Eu acho que vai ter mais uma Carol ainda. Carol, como é que foi o jogo? Como é que tá sendo o desempenho de Maranhão nessa competição? Muito bom. Muito bom. Porque algumas meninas já foram campeãs em 2013, no Infanto, e já tem um bom entrosamento e outras já veio esse ano no Infanto e já tem um bom entrosamento no time. Tá certo? Certo. Como é que foram os treinamentos de vocês, então? As meninas que estavam na capital estavam treinando. Na AM, que é de São Paulo, estava jogando o Mundial. E as meninas do interior também estavam treinando com cada um dos seus times. E como é que funciona o voleibol lá no estado de vocês? Tem competição? Tem campeonato estadual, campeonato regional? Vocês jogam escolares? Tem competições organizadas pelo governo do estado? Como é que é? Ou só treinam? Como é que funciona lá? Bom, onde eu treino, lá em Aserândia, a gente faz torneios e tal, jogos escolares, vai pro estadual. Mas, assim, juntar todo mundo é um pouco difícil. Mas cada um treina, joga no seu time, tudo certinho. Tá certo. E se eu fazer uma pergunta assim, o que o vôlei já te deu na vida? O que ele proporcionou? Como é que você conseguiria resumir isso? Assim, eu moro só com meu pai e ele é muito ocupado, sabe? Então, com o vôleibol eu consegui viajar, consegui também ter uma autoestima alta, sabe? Não elevada, mas um pouquinho mais de autoestima. Sei decidir por mim mesmo, sei... Eu tenho muita responsabilidade, assim, modéstia à parte. Eu sei me virar sozinha, o vôlei me proporcionou muitas coisas, assim, demais, demais. Jogo há muito tempo e é maravilhoso. Dedicação, disciplina, ajuda na formação do caráter, né? É, disciplina, principalmente. Responsabilidade. Decidir as coisas, assim, em segundos. É, muito legal. Tá certo. Passo o microfone, vamos falar agora com a jovem Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo. Como é que foi estar aqui no templo do vôleibol, o local onde, quem sabe, os teus ídolos treinam, se hospedam, comem nos mesmos pratos lá, no mesmo refeitório, se hospedam, dormem nas mesmas camas que vocês estão. Como é que é essa sensação? Não, aqui é muito bom, né? Eu tive a oportunidade de estar aqui ano passado com a Seleção Infanto, disputando a primeira divisão. E estar de volta é muito bom, o espaço é muito bom. Eu acho que estar aqui é uma oportunidade única para todo mundo. Fazendo uma pergunta agora sobre o desempenho da equipe aqui. Vocês fizeram três jogos, são, talvez, eu acho que a única equipe que tem a melhor campanha. Como é que vocês vão para essa segunda fase? Eu acho que a concentração tem que ser a mesma em todos os jogos. Então, não é porque a gente conseguiu ganhar todos os jogos de 3 a 0 que a gente vai menosprezar qualquer equipe. Eu acho que todo mundo que está aqui tem a mesma chance de ser campeão. Então, é jogar o que a gente sabe jogar e fazer o nosso melhor. Qual equipe você joga lá no Maranhão? Assim, no Maranhão a gente só tem os escolares. Então, eu jogava até ano passado pela minha escola, que é o Reino Infantil. Reino Infantil? Isso. E esse ano? Esse ano eu não joguei os escolares, só a seleção mesmo. Já, já. Acabou de volta agora? Não, porque eu estou no terceiro ano. Então, eu decidi dar uma parada nos escolares e ficar só com a seleção. Tá certo. Passa o microfone lá, vamos falar agora com o Fernando. Fernando, como é que foi organizar essa equipe? Essa equipe joga junto, tem atleta do interior, tem na capital. Como é que o senhor fez a sua observação para montar o melhor do que tem no... Boa noite. Boa noite. Realmente, juntar a equipe é complicado. A vantagem é que é uma equipe que já se conhece. Aqui, eu acho que uma ou outra jogadora não vem do título brasileiro em 2013, né? Eu acho que quase todas que estão aqui são campeãs brasileiras em 2013. Cinco delas vieram já esse ano para o brasileiro infanto da primeira divisão e a gente praticamente valoriza esse conjunto, né? Às vezes tem uma ou outra menina, porque não chama. Eu acho que o vôleibol, por ser um esporte coletivo, o conjunto conta muito. A questão do treino, nós temos aqui, eu acho que cinco ou seis meninas da capital, três meninas no interior e uma que está jogando em outro estado. Então, realmente, nós íamos fazer praticamente um dos coletivos já no próximo da viagem, quando todas, pelo menos as da capital, vieram treinar juntas. E o que tem servido para a gente é que os treinos aqui, essa primeira fase foi muito boa, né? Pegamos adversários que conseguimos vencer por 3x0. Tivemos um jogo bom agora contra o Tocantins, que já serviu de treinamento para essa partida de amanhã, que com certeza, independente de a gente ser o único time que não perderam 7, mas o adversário de amanhã é um adversário qualificado e a gente tem, mais do que nunca, entrar concentrado, dedicado e não desistir nunca. É o que eu falo para elas. Na quadra, 6x6, só depois que acaba o jogo aí que tem favorito. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo. O Maranhão, ano passado, ficou em quarto ou quinto? No Juvenil? É, no Juvenil. No Juvenil a gente deixou de... A gente também... O primeiro a não subir. A gente foi o invicto, que sirva de exemplo, a gente veio invicto, jogamos contra equipes fortes, ganhamos em Pernambuco, chegou na semifinal, cruzamos com o Brasília, que foi o campeão e perdemos. Então, serve de alerta, tá? Foi o time que não subiu por isso. Ganhamos todo mundo, na hora que não podia perder, nós perdemos. Tá certo, então. Vamos passar para o lado de cá, vamos falar agora com a Vitória, ou Victoria. Segura aqui, Victoria. Tudo bem? Como é que foi o jogo de hoje? Decisão aqui, o resultado não foi o esperado, mas como é que é participar, defender as coisas do teu estado no Campeonato Brasileiro? Eu acho que, por ter treinado poucos, a gente não treinou nenhuma vez juntas. Eu estou morando em outro estado, e umas são da capital, outras são do... Então, elas treinaram três dias antes, aí eu vim do estado que eu estou morando e elas vêm daqui, então a gente nem... Eu acho que faltou mais um conjunto, assim, até porque acho que nenhuma equipe ganha se não treinar, se não se dedicar, se treinar juntas. Você está jogando aonde, então? Treinando aonde? Eu estou morando no Sergipe agora, para treinar vôlei de praia. Vôlei de praia? Inclusive, eu vou ficar... Vai acabar o Brasileiro, eu vou ficar aqui treinando, o pessoal vai vir para cá e eu vou ficar aqui. Quem que é a tua dupla, então? Eu vou treinar com a Duda e com a Elisa. Duda? É, Duda. Você faz dupla com ela? Não, não estou fazendo dupla com ela ainda, eu acho que ano que vem, no Mundial, Sub-19, eu vou fazer com ela. Mas... Aí ela vai vir para cá e eu vou treinar aqui, vou aproveitar e ficar aqui. Que ano você nasceu? 1999. 1999. Então, você ainda pode... Jogou o Infantil, o Infanto esse ano? Vou jogar ainda esse ano. Ah, o Infanto é? Não, não aconteceu ainda. É verdade, vai acontecer. Estava previsto para a próxima semana e vai acontecer ainda. É, mas vai ser em novembro, parece. Isso. É. Vai jogar? Vou jogar. Já está convocada? Ele descantou. Peguei de você, né? Ele descantou. Está certo. Então, está. Vamos falar agora com a Laysa. É isso? Taísa. Taísa. Que letra feia você escreveu aqui também. Taísa. Tudo bem, Taísa? Tudo ótimo. Como é que foi a preparação de vocês lá, já que ela disse que não jogou, está jogando em outro estado, está treinando em outro estado. E vocês lá que estão no Mato Grosso do Sul, como é que foi essa? Realmente não tivemos muito preparo, né? Foram umas... é bem distribuído o nosso time, né? Umas da capital, do interior. E as da capital, nós... É, 97 agora, né? Muitas fazem faculdade, estão trabalhando lá também. Estão treinando, não tem ritmo de treino, né? Então, realmente, chegar e pegar três dias, juntar todo mundo e vir para cá, tem muita dificuldade mesmo. E a gente viu hoje ali dentro de quadra essa dificuldade, a gente não conseguia se encontrar, o entrosamento ali, e realmente atrapalha bastante. Você falou que você é da capital? Sim, da capital. É da capital. Mas tem meninas que são do interior? Sim. Quanto... Mato Grosso do Sul também é um estado que tem bastante extensão territorial. Qual que está mais longe? Você sabe quem é? Corumbá, né? As meninas de Corumbá. Quantos quilômetros ela tem na capital? Quase 400 quilômetros. 400 quilômetros. Ela foi para lá treinar. Foram. Aí, é falta de apoio, né? Da prefeitura, aí vem todas as dificuldades que todas as federações têm, realmente. Tá certo. Aí, é, acaba atrapalhando dentro de quadra. País, a Vitória parece que já conhecia Sacuarema, parece piolho de Sacuarema. Não? Não conhecia. Não? Tá. Não, não tem conhecido. E como é que é estar aqui em Sacuarema, conhecer esse centro? Acho que é a sua primeira vez também? É, é a minha primeira vez. Como é que é estar aqui? Nossa, é muito bom você chegar aqui, olhar nessas paredes e ver as fotos dos seus ídolos. Você parar ali na quadra e falar, nossa, eles treinaram aqui. É muito bom. Você é bem recebido aqui também. É maturidade, né? Que a gente vai levar daqui, como pessoa e como jogador também. É muito bom para a formação da gente. Quando você passa, assim, olhando essas paredes, cheio de ídolos, de repente, dá aquela piscina com o olho e fala, daqui uns dias eu acho que eu vou estar nessa foto. Chega a sonhar com isso ou não? Não. A gente sempre sonha, né? Quando a gente passa aqui. É o sonho de todo mundo. Quando a gente começa aí, é trabalho de se dedicar. E se a gente quiser estar lá, a gente tem que se dedicar. E tem que, porque a gente chega lá. Não pode desistir nunca. Tá certo. É isso aí mesmo. Vamos falar um pouquinho com o Diego agora. Diego, como é que foi fazer esse grupo, treinar, vir para o Campeonato Brasileiro? Pegou um grupo quebrado, um grupo com três apenas, né? Com três equipes. Fez apenas dois jogos. Os dois jogos ainda contra as equipes que estavam melhor posicionadas na tabela. Como é que foi essa, essa, todo esse desempenho do Mato Grosso do Sul? Então, primeiramente, boa noite, né? Acredito que pegamos uma chave bem difícil. Na verdade, o campeonato em si está bem equilibrado. Mas a nossa chave, a gente tem uma felicidade de como ser três, ter apenas dois jogos. Foi muito mais difícil, acredito, para classificar. E, infelizmente, o resultado foi negativo, né? Amanhã, amanhã, temos mais um jogo para se manter ainda na segunda divisão. Então, é muito importante a gente pensar um pouquinho mais e focar mais, pois é importante que o Estado mantenha-se nos Campeonatos Brasileiros, porque é importante para as atletas, assim como para o Estado, né? Apesar, como eu falei, o Grupo A tinha apenas três equipes, pelo menos não fica naquela zona da morte, né? Por estar no Grupo A, não confronta, não tem o risco de, no próximo ano, ficar fora, né? Já está, teoricamente, as equipes do Grupo A estariam garantidas já naquela, ou na segunda, ou na primeira divisão no ano que vem, né? Sim, sim. Mas os adversários, qual foi o melhor jogo, da estreia ou de hoje? Acredito que o jogo da estreia foi mais interessante. Foi mais interessante? Foi um jogo mais interessante, foi um jogo um pouco mais pegado, apesar que no primeiro set, relaxamos um pouco no resultado, mas buscamos um pouco mais no decorrer do jogo, né? Hoje, infelizmente, no primeiro set, relaxamos muito. No segundo set, demos uma reagida, mas no terceiro, infelizmente, as meninas, por falta de entrosamento, por falta de companheirismo ali, faltou muito, então, pecaram muito. E o resultado, infelizmente, a equipe do Pará está de parabéns, porque é uma equipe muito forte, muito entrosada, né? Então, a gente já sabia que a dificuldade seria um pouco maior contra elas. Tá certo. E como é que funciona o vôleibol lá no estado do Mato Grosso do Sul? Como é que existem competições, campeonatos estaduais? Quantas, aproximadamente, quantas entidades, clubes, escolas, desenvolvem o vôleibol lá? Então, em relação aos clubes que se desenvolvem, são poucos, pelo tamanho do estado, né? Que é um estado muito grande. Se eu não estou enganado, são 10 clubes só que existem no estado, mas em um em cada cidade, praticamente, na capital ali, existe dois apenas, desculpa, são três clubes que trabalham ali na capital, o restante é tudo do interior, então, fica muito difícil para os campeonatos, porque a gente não tem muita ajuda das prefeituras, do governo mesmo em si, e, então, para essa locomoção para os campeonatos, fica muito difícil. Há alguns campeonatos que existem até, de problemas com o W.O., da equipe, porque a equipe não tem condição de ir até o jogo, então, a gente sente muito essa dificuldade. No vôleibol de lá, o problema nosso é essa falta mesmo de ajuda, apesar que todo o país sente, na maioria das regiões, sente isso, tem essa dificuldade. Até hoje, na palestra do Rizola, o Rizola falava aqui que algumas seleções, andam 150 quilômetros, jogam com uma seleção, mais 50 quilômetros, jogam com uma outra, né? Sim. É uma seleção nacional, tipo Bélgica, Holanda, tudo é muito próximo, ali são países pequenos, e aqui nós temos algumas condições que, na verdade, ajudam pela extensão territorial, por tudo que o Brasil tem de belezas naturais, mas, quando tenta se fazer uma união de forças para o Brasil, fica difícil, visto a extensão do nosso território. Vou fazer mais uma pergunta para você. Mato Grosso do Sul está muito próximo, já faz divisa com o Sudeste, principalmente com São Paulo. Tem êxodo de atletas para o vôleibol de São Paulo? Tem atletas que saem do Mato Grosso do Sul e vão jogar em São Paulo? Sim, sim. Na verdade, alguns campeonatos, né? Mas, em relação à visão para ser chamado para jogar em um clube, alguma coisa assim, em São Paulo, a dificuldade é um pouco maior, porque o Mato Grosso do Sul não é um estado muito com tradição no vôleibol, né? Infelizmente, é visto assim. Apesar de termos atletas excelentes, atletas bons lá no estado, estamos maus vistos, temos uma má visão em relação aos nossos atletas. Então, acho que tem uma ligação maior com o estado do Paraná, na região sul ali, na Santa Catarina, Rio Grande do Sul, com São Paulo, nem tanto. Entendeu? É bem maior em relação ao sul mesmo. O sul mesmo? Está certo. Esse nosso bate-papo é justamente para isso, para tentar identificar, fazer um raio-x, né? Se tem dificuldade no estado, se tem dificuldade no outro, como é que é os treinamentos no Mato Grosso do Sul, como é no Maranhão, como foi em São Paulo, como foi no Rio de Janeiro, todo mundo passou por aqui e disse como é que funciona. É a diversidade do vôleibol brasileiro. Gente, nosso bate-papo já está quase terminando, né? A gente vai fazer daqui um pouco a tabela dos jogos de amanhã e vou oferecer espaço agora para todo mundo agradecer, quem tem que agradecer aí, mandar abraço para quem tem que mandar abraço, né? Vamos começar com a... vamos achar aqui... Carol! Carol, olha para aquela câmera ali e manda um abraço para o pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer o pessoal da CBV, agradecer meu pai, minha tia, que eles me apoiam bastante e mandar um beijo para todo mundo que está torcendo pela gente. e muito obrigada. Ó, esqueceu de ninguém? Olha que vai receber um WhatsApp falando assim, é, esqueceu de mim. Não, meus amigos, né? Porque eu também não posso falar o nome de cada um, porque senão depois não falo o meu nome. Mas meu pai e minha tia, que são os que mais me ajudam e o pessoal que está torcendo, todo mundo. Tá certo. Letícia? Eu queria mandar um beijo para o meu pai, para a minha mãe, para toda a minha família e para os meus amigos e agradecer a todo mundo que está torcendo pela gente e também convidar as pessoas a torcerem pelo Maranhão. Amanhã, né? Com transmissão. Amanhã, isso. Vai lá, Fernando. Primeiramente... Agradecer, agradece os patrocinadores que estiverem aqui, está livre, aqui é a hora. Até fala, as meninas nem deixam aparecer o patrocínio, né? Com o cabelo cobre, né? Eu queria agradecer, primeiramente, a ABB, ao Colégio Militar, que eu sou professor de lá, eles me cedem para vir para cá. Todas as meninas que se sacrificam, estar aqui, umas perto da universidade, umas perto da escola. A Naeme, que veio de São Paulo, também já... Temos que agradecer a presença dela. A Letícia, que veio também depois, chegou ontem, por causa de aula também, mas está aqui ajudando a equipe. E agradecer a toda a família, o pessoal do Maranhão, aos técnicos das escolas, que, de onde vocês são oriundas, que o trabalho, como eu sempre digo, não é só do técnico da seleção, é a da base. É da escola, é do professor do colégio, porque nós não temos clube, ele ainda disse que tem 10. No Maranhão, a gente tem um clube que funciona, que é a ABB. Os outros clubes todos fecharam, Jaguarema, Lítero, e o que tem lá é escola e uma universidade que consegue ginásio, o professor também esforçado, mas agradecer a todo o pessoal que batalha no Maranhão pelo vôleibol. Obrigado. Tá certo, o pessoal do Maranhão que acompanhou a nossa transmissão. Especial, um abraço aí para o presidente, Biguá, está acompanhando a seleção... Sub-20. Sub-20, feminina. A feminina no Mundial, em Porto Rico. Acompanhou a nossa transmissão, um abraço, presidente Biguá. E vamos agora com as considerações do Mato Grosso do Sul. Victoria. Quero mandar um beijo para minha avó, para o meu avô, para a minha família, que minha avó liguei hoje, ela me ligou para me dar feliz aniversário. Chorou, tudo, porque faz um mês já que eu estou fora, então estou com muita saudade de vocês. Quero agradecer a todos os meus amigos que torceram por mim sempre, estão torcendo até hoje. E obrigado, não foi dessa vez, mas estamos aí. Beijo, obrigado. Tá certo. Quero mandar um beijo para os meus tios, queria agradecer o apoio deles, que eles sempre me dão, ao pessoal que assistiu o nosso jogo, que acompanhou, que torceu pela gente, para Thaís, para Adri, lá do Jacareza do Pantanal, que é um time de futebol americano lá de Campo Grande, que estava lá sofrendo com a gente, acompanhando também. E obrigado por torcer, não foi dessa vez, infelizmente, mas a gente vai continuar e não desistir do jogo de amanhã. Tá certo. Diego, sua hora. Eu queria agradecer a minha família, primeiramente, que está sempre do meu lado, sempre me apoiando. Depois aos meus alunos, ao diretor da escola que eu trabalho, que estão sempre também apoiando a gente. As meninas que vieram, que deram sangue, que batalharam, a todo mundo, realmente, do Mato Grosso do Sul, que torceu pela gente, que vibrou pela gente. Infelizmente, não foi dessa vez, mas é o que a Thaísa falou. Amanhã tem jogo, cabeça erguida, vamos seguir em frente. Tá certo. Vamos agora passar aos jogos de amanhã. Só para confirmar, daí a gente já encerra o programa. Amanhã, à uma da tarde, com transmissão da CBV TV, tem Maranhão e Tocantins. Às 14h... Desculpa, vamos lá. Esse foi o jogo de hoje. Jogos de amanhã, tá aí na tela pra você. Às 13h, com transmissão, Pará e Tocantins. Às 14h30, Mato Grosso e Sergipe. Às 16h, 4h da tarde, tem Paraíba e Amazonas. E às 17h30, Maranhão e Espírito Santo. Essas são as disputas de 1º a 8º lugares. São as 4ª de finais. E nós temos também a disputa de 13º, 14º e 15º. E um dos jogos de amanhã, um dos jogos desse triangular, acontece amanhã às 14h na quadra adicional, Piauí e Rondônia. E a disputa de 9º a 12º lugar, começa amanhã, o primeiro jogo às 15h30, Mato Grosso do Sul e Acre. E às 17h, Roraima e Bahia. Esses são os jogos de amanhã, claro, quatro com transmissão ao vivo pela CBV TV. E nós vamos despedindo, agradecendo as delegações que estiveram aqui com a gente hoje. O Amazonas, Roraima, Maranhão, Mato Grosso do Sul. Não mandei um abraço para madrugada? Está na hora então. Madrugada, presidente da Federação do Mato Grosso do Sul. Um abraço. Um abraço para todo o pessoal do Mato Grosso do Sul que acompanhou a transmissão e também o pessoal do Maranhão. E claro, nós contamos com a sua audiência amanhã a partir da 1 da tarde com esses quatro jogos. Já definem aí quem são os semifinalistas e que continuam na briga pelo título desse Campeonato Brasileiro de Seleções Juvenil Feminino da 2ª Divisão. Para você, uma boa noite. CBV TV, o canal do vôlei brasileiro. Aplausos. 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 E aí